A torcida do Santos está muito empolgada após o empate desse domingo, o time retomou a boa fase, fez uma grande partida e aparece de novo como o grande favorito para conquistar o título do campeonato brasileiro. O CA também voltou a ser bastante elogiado e a confiança em torno do seu trabalho aumentou consideravelmente. Após a contratação, a diretoria já teria dando indícios que não iria fazer mais nenhuma contratação nesta janela de transferências. No entanto, a situação pode mudar por uma nova oportunidade de mercado. A imprensa da Colômbia vem informando que o atacante Roger Martínez, do América Max, está no radar do Santos. Além do Santos, o Botafogo também estaria interessado em sua contratação. A janela fecha nas próximas horas e os clubes teriam que agir rapidamente para tentar fechar a transação. Roger tem 26 anos e seu vínculo com o time mexicano é até junho de 2023. Segundo o portal Transformatic, o valor de mercado do artilheiro é de 3,5 milhões de euros, 21,7 milhões de reais na cotação atual. O CA finalmente está feliz com a montagem do elenco e acredita que o elenco tem tudo para brigar pelo título do Brasileirão. O time começou o segundo turno com o pé direito e os paulistas estão confiantes em mais uma arrancada para voltar à liderança de forma isolada, com desempenho dentro de campo evoluindo cada vez mais a cada partida. A relação da diretoria com o treinador também é muita boa, apesar de algumas divergências, o que é natural no meio do futebol. O diretor de futebol do clube conseguiu trazer a maioria dos atletas pedidos pelo clube.